Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos que vamos com mais um Pode Constelar, gente, e hoje estou aqui com uma mulher poderosa, uma linda, que ela fala sobre o desenvolvimento contínuo. Então, ela vai falar aqui de pessoas que estão aí fazendo milhões, mas porque desenvolveu a mente. Então, é com muita honra que eu recebo aqui, Renata Tigre. Obrigada, gata, por vir. Olha, muito obrigada, Meire. Para mim é um prazer muito grande estar aqui no seu espaço, de frente com a sua autoridade. Eu sou uma autoridade posicionada no mercado editorial e no mercado educacional. Sou empreendedora e eu tenho o privilégio de atender algumas mentes extremamente disruptivas e importantes para a alavancagem do nosso país. Tanto por meio em pilares como da cultura, da educação, do esporte, do empreendedorismo, também no universo corporativo. Então, eu sou uma pessoa que acompanha e posiciona essas autoridades em suas respectivas áreas do conhecimento e com a finalidade de potencializar o que elas já são, como pessoas, como profissionais. Mas, principalmente, ajudar essas pessoas a deixar um registro na terra por meio de tudo que elas já viveram no formato livro. Que lindo. Lindo o seu trabalho. Você é uma mulher muito poderosa, tem uma postura firme, ativa, que os homens... Aí, você falando, trabalha com várias pessoas, né? Desenvolvendo essa mentalidade para negócio. Você, como uma mulher, isso gera algum preconceito? Ou hoje, não? Sim. Eu sou uma pessoa cross em humanas e exatas. Então, eu tive a oportunidade em minha vida de me qualificar e atuar profissionalmente nessas duas áreas. Então, enquanto do lado de humanas eu não tinha nenhum preconceito, não sofria nenhum preconceito, porque é humanas, é aquela questão da mulher, tem mais preparo, tem mais afinidade, né? Mais habilidade, traz muito ali o lado materno aforado para quem trabalha com humanas, né? Alguma questão do acolhimento, do desenvolvimento, mais esse olhar pessoas. Então, eu não tive tanto preconceito. Mas, por outro lado, quando eu fiz a transição, passei a atuar em tecnologia. Eu fui especialista em tecnologia por 10 anos. Na verdade, eu ingressei numa função bem inferior, que foi como analista de processos e escalei. No período de 10 anos, eu fui especialista em TI. Saí nesta área justamente porque eu aprendi muito a ponto de entender que a área é muito pequena para mim. Eu sou muito maior do que esta área, sou muito mais abrasiva. E as pessoas que estão, que têm a mentalidade voltada para a área, eu entendi que já tinha me desenvolvido a tal ponto que eu devia ir para o mundo. Mostrar o que eu sabia, o que eu aprendi ao longo dessas experiências com profissionais incríveis que até hoje eu matei o relacionamento nas duas áreas. Que bênção, né? E não é fácil, né? Estar nesse caminho e focado. Não é fácil. Em tecnologia, tem muito, pouco se vê, é uma área predominante masculina. Isso. Pouco se vê mulheres ali nesta área em específico. E em tecnologia, eu tive uma jornada de desenvolvimento, tanto mental como a nível intelecto, na questão técnica, que eu não precisei sentar numa cadeira de faculdade para poder me desenvolver e ter ascensão de cadeira na área. Foi simplesmente por uma questão de proatividade, de engajamento, de liderança. Foco, né? Foco, disciplina. Disciplina. E estar numa posição realmente de querer aprender, querer ajudar o outro. Então, foi com essas soft skills que eu consegui galgar algumas cadeiras e sair da área justamente porque a limitação, a forma como as pessoas, da própria área em especial, os homens viam a gente, nós mulheres, né? Na área, aí acabava muito, rolava muito a questão do, nossa, ela é mulher e ela avançou tanto sem nenhuma faculdade. Então, eu cheguei a ouvir que eu todo ano tinha uma promoção na minha área e cheguei a ouvir que eu estava sendo promovida porque eu tinha um sorriso bonito, né? Porque eu sou, ah, você é simpática, então isso conta muito. Então, quer dizer, se eu não sou nada disso, né? O que eu teria que fazer para promover, né? Para crescer. Então, logo aquela questão assim, área predominante homem, uma mulher bonita, deve ter sorrido para alguém e escalou, mas não foi bem assim, né? Eu tive excelentes líderes femininas nessa área que tinham uma posição de liderança tão bravamente quanto a minha e que nós nos unimos, nos fortalecemos. Que bom! E eu cresci na área me espelhando em mulheres, na própria TI. Então, hoje a minha grande vertente e a minha fala vai para as pessoas que querem se desenvolver em suas áreas, que se aliem, se associem com pessoas, com mentes que te apoiam, que estão na mesma jornada, na mesma linha de raciocínio. Nessa mentalidade de crescimento, né? De evolução, sem preconceito, né? Que eu te vejo uma pessoa muito simples, Renata. Sim. Eu vejo assim, você é grandiosa, né? No seu trabalho, na sua postura. Já fui em palestras suas, assim, fiquei impactada. As pessoas que estavam lá, viam as pessoas impactadas na sua palestra. E mesmo assim, eu te vejo por dentro. Eu te vejo a sua simplicidade, sabe? A sua honestidade. Eu vejo que você está sempre, quando eu te chamo, você sempre responde. Você é muito carinhosa, eu vejo você. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por você. E te admiro muito, viu? Te admiro como pessoa, como mulher. Porque eu sei que não é fácil mesmo. E por você ser essa mulher, como você sabe, que você é muito bonita, Então, acaba que confunde muito, até mesmo, o seu trabalho. Porque você trabalha com muitos homens, né? Mas que ainda bem que você está trabalhando com mentalidade, né? Sim. Com pessoas que já estão em busca de uma mentalidade, de crescimento, né? De financeiro, de negócios. Porque, igual você falou, se a pessoa tem uma mentalidade muito baixa, Lógico que vai vir preconceito. E o preconceito, hoje em dia, trava muito as pessoas, né? Para tudo. Eu estava até, num outro podcast que eu fiz, A gente estava falando sobre preconceito. Pessoas que não buscam ajuda. E buscar ajuda em todas as áreas, né? Tanto em terapia, em buscar ajuda para os negócios. Que é no seu caso, onde você entra, né? A pessoa está com uma dificuldade ali. E aí, quem que eu vou buscar? Eu vou buscar o vizinho, o outro amigo que tem uma loja ali, Que também é uma loja igual a mim. Ou eu vou buscar um profissional que sabe números, dados, E aí, vai buscar você para elevar essa mentalidade para o negócio, para aumentar. E quando você entrou nesse processo todo, né? Isso atrapalhou dentro dos familiares. Porque quando eu fui em busca de desenvolvimento, Isso atrapalhou muito dentro da minha família. Foi bem pesado, sabe? De cobranças, né? Amigos, que não queria me tirar daquele lugar. Então, eu queria que eu continuasse com aquela mentalidade ali, sem estudar, né? Uma mentalidade de escassez, né? De uma vida que a maioria das pessoas estão não julgando. Gente, não estou julgando ninguém aqui, nem criticando. Mas são escolhas, né? Eu escolhi buscar uma mentalidade diferente aí para a minha vida e para a minha família. Porque até então eles não conseguem ver. Mas assim, dentro dos seus negócios, do seu estudo, que você está em evolução, Isso afetou dentro da sua família? Sim, muito. Eu sou uma pessoa extremamente inquieta. Eu não gosto de fazer a mesma coisa o tempo todo. Então, eu gosto de mudanças. É o que me move. E eu gosto muito de assumir riscos. Mas para isso acontecer, para eu me aceitar, assim, entender que isso é um diferencial Na minha forma de ver, viver e me posicionar diante de várias situações, Eu tive que fazer alguns alinhamentos. Eu sou uma pessoa extremamente simples e humilde. Eu nasci na zona rural, que se chama Bomba, né? Tem menos de 500 habitantes. É? Onde é? É. Fica no estado da Bahia. E a cidade mais próxima de lá é Vitória da Conquista. Ah, sim. Então, lá tem em si o estilo de vida, né? O padrão mental. Eu venho de família tradicional, simples, muito honesta. E pessoas que... Família que atribui sucesso, formação, dinheiro. A honestidade e, principalmente, trabalhar com honestidade e transparência. Respeitando sempre o espaço do outro. E, principalmente, definindo bem seus valores. Eu sou uma mulher que fui educada por mulher, por minha mãe, por minhas tias, minhas avós. E essa mentalidade que me foi constituída em fase de desenvolvimento, ali, adolescente, infantil e adolescente. Então, eu recebi alguns padrões, alguns bloqueios. Então, tanto pela forma como elas foram criadas, né? Tanto pelo local. Então, a primeira responsabilidade que me foi atribuída, isto pela minha mãe, e, claro, estendida em uma expectativa a todos os meus familiares, é que eu deveria vir pra São Paulo pra estudar alguma área. Então, fazer faculdade, enfim. Tanto é que, eu me recordo até hoje, que na véspera de viagem do Nordeste pra São Paulo, minha mãe disse, Estou levando vocês pra estudar, pra crescer, viu? Então, é pra isso, tem que crescer. Te lembrando, né? Te lembrando. E a minha família, ela é dividida entre humanas e exatas. Então, eu graduei em letras, em português e inglês, atuei no estado, né? Como professora, depois eu lecionei português pra estrangeiros. E eu falei, nossa, mas eu estou muito infeliz, não é isso que eu quero. E aí, eu acabei, ao longo dos anos, fazendo outras formações. Eu já tenho um total de seis, né? Entre graduação, MBAs e atualmente faço mestrado em desenvolvimento humano pela Flórida. University of Christie, né? Que é uma universidade dos Estados Unidos. E foi nesta, no processo de prospecção, né? Da minha admissão como aluna da universidade, que eu entendi que eu tinha algumas limitações, alguns padrões, crenças limitantes. E tinha uma posição, principalmente na minha vida familiar, errada. Então, eu trazia as expectativas da minha mãe, do meu pai, as dores deles. Então, eu tive que passar pelo processo de deixar essa expectativa, esses pesos pra trás. Então, eu entreguei isso pra eles. Entendi que os meus diplomas são também parte da expectativa que eles depositaram em mim. Da crença nela e toda a limitação que eu tinha em termos de mentalidade. de me posicionar como empreendedora, viver sem a segurança, né? A margem da segurança estava alinhada justamente a essa posição no seio da minha família. Então, nesse processo eu descobri que me era atribuída uma responsabilidade como orientadora da família, como ali a chave de... o acesso pra qualquer nova informação, qualquer destrave intelectual da minha família. E assim, uma pessoa no pedestal. Então, eu tive que desconstruir isso. Então, quando eu saí, deixei a área de tecnologia, que é a área que mais cresce no mundo, né? Então, a minha família não aceitou, porque eu estava deixando grandes empresas que eu trabalhei. A última empresa que eu trabalhei é extremamente renomada e reconhecida no Brasil. Sim. Trabalhei em multinacionais, liderei times de desenvolvimento, programadores de tecnologia, processo automação, né? Então, toda a parte técnica eu adquirei no Raul por experiência prática e na minha família tinha orgulho de tudo isso, sabe? Eu saí de casa seis horas da manhã e voltar pra casa meia-noite com o telefone na mão, no último da mão. Então, a minha família tinha muito orgulho disso. Só que naquilo começou a me adoecer a tal ponto que eu percebi ali na minha área mesmo e diante de toda a pressão que eu sofria pra crescer na própria área, né? Todo o preconceito, né? Por ser mulher, por ter avançado, ter escalado tão rápido. Eu falei, nossa, isso não é pra mim, não. Não é o que eu quero. Não é o que eu busco. Eu vou... Eu quero ser livre. Eu quero ser freedom. É isso. Eu não quero ter limite. Chega. Não quero ter limite. E aí, no processo de realmente me posicionar na minha vida, no meu eu, entender qual era a minha real história, né? Respeitar os meus antepassados e me colocar na minha posição, né? De mulher, eu tenho 37 anos, né? E tenho meus três filhos, né? Quantos anos tem seus filhos? Eu tenho o Norton, que tem 12 anos, e tenho a Soraya, de 9, e o Gregório, de 8 anos. Ah, que gracinha. Pra eu... Quando eu fiz o alinhamento, Meire, da minha posição, né? Da minha família, minha posição no meu ciclo familiar, os meus filhos ganharam a posição que hoje eles têm, que é a posição de filhos. Sim. Então, eu venho antes dos meus filhos, eu sou mais forte do que os meus filhos, eu amo, protejo, defendo, oriento, educo e posiciono os meus filhos na vida como os meus filhos, que eu fui apenas um meio pra trazê-los ao mundo. Sim. E eu já falei sobre isso, e exatamente nessa linguagem pra algumas pessoas, elas acham um pouco frio. Mas eu não preciso dos meus filhos pra viver. Eles precisam de mim. Eu sou a referência, eu sou o retorno, eu sou a base. Só que eles precisam saber disso, eles precisam enxergar isso. Eu falei, poxa, se eu não assumo a minha posição na minha família, se eu fico a cor do mãe, a cor do pai, irmãos, se eu atender a expectativa da minha família e toda a expectativa, tudo que eles criarem, assim, pra eu poder atender, não vai rolar. Os meus filhos vão ser, assim, adultos limitados. E eu não quero isso pra eles. Com certeza vai ter haters. Com certeza vai ter gente, ai, que mulher fria, ai, tira desse canal. Porque é muito mais fácil, né, uma pessoa, ela acreditar que se eu sou mãe, se eu sou pai, a gente tem que tá tudo aqui, ó. E não, nós somos função. Nós não somos deusa que vamos criar nossos filhos aqui, não. Nós somos função que guia os filhos pra frente. Você falou uma realidade, ai, que eu atendo lá na Bahia, uma vez por ano, uma cidade chama Pindai. Pindai, já ouviu falar? É bem perto lá de você. Chama Pindai, Guanambi. Já ouviu falar de Guanambi? Sim. Então, eu vou uma vez por ano e lá eu atendo, né, os povoados, a escola, o CRAS, né, a prefeitura de lá. Pra levar a informação de inteligência emocional. E você falando, a cultura, né, de cidades pequenas traz isso, né. Os pais tão ali, eles investem nos filhos, eles cobram, né, de uma forma que você tem que ser o melhor. E quando uma pessoa, ela não tem uma mentalidade aberta de buscar, você, uma mulher muito forte, né, que foi em busca, mas muitas pessoas ficam presas ali. Elas não conseguem sair. Então, eu conheci várias pessoas que tem, tipo assim, 40 anos que nunca saíram dali. Nunca saí, nunca fui em outra cidade. Eu só fico aqui, trabalhando no meio da família. E libertar, que você falou de liberdade, que eu também sou apaixonada por isso, ser livre, é também libertar os nossos filhos. Pra eles, é, que a vida é lá fora, não é dentro, né. E amor de mãe, eu falo que amor de mãe é dentro. Amor de pai é fora. Então, o pai é essencial na vida de um filho pra guiar esse filho pra vida. Porque se, na dificuldade, né, da família, em conflitos, se o pai, se a mãe, se a inteligência emocional não passa esse filho pro pai, esses filhos ficam presas nessa mãe, que tem que ser tudo do jeito dela, na hora dela. Então, assim, você tem muita inteligência emocional, sim, de conduzir os seus filhos. E é lógico que a maioria das pessoas, elas não acreditam nisso. Elas querem estar perto. E perto não é vida. Perto é um cativeiro, é uma prisão. Então, a liberdade, ela faz com que pessoas como você, né, destravou. Fez faculdade, mestrado, como você falou, estuda muito. E hoje tá aí com várias pessoas que você tem a responsabilidade de guiar. Que são outras pessoas que não são dentro da sua família, né? São fora, hein? Fora. Porque dentro é o mais difícil, né? Mas e fora? Hoje você tem vários clientes que você tá transformando, levando esse... Essa informação de... Que pode, que essa pessoa consegue, ela consegue fazer o negócio dela alavancar cada vez mais ali. E a sua família vendo isso hoje, né, no hoje, Como que eles reagem? Você falou com muita admiração, né? Que hoje eles têm admiração por você. Mas eles acompanham? Tipo assim, algum irmão, alguém da família? Fala, não, eu quero fazer também. Eu quero entrar nesse conhecimento aí que a Renata tá transbordando na vida de tantas pessoas. E alavancando tantas empresas como você tá fazendo hoje. É, eu tive uma... Eu tenho uma sessão muito rápida em tudo que eu me proponho a fazer. A admiração da minha família, ela... Por hora, hoje eu entendo que a minha família ficou insegura. Poxa, como que a Renata vai se manter agora sem uma CLT? Pra onde que ela vai? Será que ela vai regredir e abandonar as formações dela? Nossa! Então, naquele momento eu entendi que ali os meus familiares, eles queriam apenas cuidar. Mas com toda a bagagem emocional, intelectual e todas as permissões que eles tinham naquela época. Não significou, naquela época, que eu não podia recomeçar. Então, eu, há dois anos atrás, eu simplesmente entreguei as minhas formações para os meus familiares. No sentido de ir lá e falar assim, olha, eu estudei até aqui, me qualifiquei, tomamos os diplomas, aqui tá tudo certo. Mas eu não vou mais ganhar dinheiro com os meus diplomas, assim, sentado na cadeirinha, sabe? Não, eu não quero mais essa hierarquia pra mim. Então, eu me posicionei como empreendedora e a jornada que eu tive na CLT foi, assim, o meu background pra poder empreender. Então, eu falo hoje que, e reconheço isso, que ainda quando eu era CLT, eu era, eu fui uma intraempreendedora, né? Sempre abracei a causa, né? Os valores, o propósito da empresa, sempre vestia a camisa. Então, ali, no processo de desenvolvimento interno, eu entendia que eu já empreendia. Só que as pessoas que eu, que estavam ao meu redor, elas não me faziam enxergar isso. Porque não era interessante ter a Renata olhando pra fora de uma determinada cultura. Da mesma forma que não era interessante pra minha família ter uma filha que fez, cursou tecnologia, fez MBA em negócios, fez MBA em marketing, MBA em projetos. E não tá trabalhando com isso, assim, respectivamente. Ah, sou gerente de projetos, sou diretora de sustentação de negócios. Então, pra eles não fez sentido, né? Então, porque eles não conheciam o novo, sabe? O externo é muito diferente e é assustador quando a gente não faz parte dele. Então, entreguei pra minha família, tudo, todas as expectativas, né? Então, eu vou ser livre. E no ser livre exigiu que eu fizesse esse entendimento da minha história. Exigiu, principalmente, uma evolução psicológica e emocional estratosférica. Porque, na minha posição, eu passei a ter contato com outras histórias de vida extremamente marcantes. E, principalmente, mentes. Que, no começo da minha carreira, eu trabalhei com muitas mentes encarceradas por elas mesmas, sabe? Sim. Pessoas em estado catatônico, pedindo socorro. Poxa, eu não aguento mais a minha própria mente. Pessoas em vias de cometer suicídio. Nossa. Pessoas que já tinham atentado contra a própria vida quatro, cinco vezes, já estavam em cadeiras psiquiátricas, né? E vinham até a mim, recorriam pra poder ajudar como parte do tratamento e ajudar a externalizar isso. Então, a gente começou o processo de escrita como um tratamento. Sim. Pessoas em estado terminal de câncer. Então, notei, trabalhei muito com a questão do remorso. Tinha muito contato com o remorso no estágio final da vida. E aquilo, naturalmente, eu fui... Foi como a escola pra mim. Falei, nossa, eu preciso ser mais forte. Então, o meu emocional eu tive que blindar em todos os parâmetros, em todos os pilares. Me cercar absurdamente. Senão, a consequência seria não entregar o projeto, não desenvolver a pessoa e eu adoecer. Então, eu fui evoluindo, né? Posicionando a minha empresa no mercado. E fui trabalhando o público que eu gostaria já atender. Desenhei, entrei naquelas questões da persona, né? Do público, de onde é que estão as pessoas que eu realmente quero atender. Em termos de negócios mesmo. Então, eu fui funilando isso ao longo de dois anos. E cheguei num patamar que eu consigo... E tenho os meus clientes que têm uma visibilidade a nível mundial que eu direciono. Quanto a organizar os acontecimentos da própria vida deles. Organizar a formação acadêmica. Nossa, você começou na primeira faculdade. Então, como é que a sua informação que você recebeu na sua primeira faculdade se alinha com a posição que você tem hoje. Então, você precisa aprender a falar sobre as suas vivências, as suas experiências. Como que você faz isso? Olhando pra uma autoridade que você vai divulgar para o mercado. Como é que você vai falar sobre tudo que você viveu, o que você aprendeu de forma organizada, numa escala, numa jornada de transformação. Como que você impactou outras pessoas. E agora, como que você vai falar pra elas que você agora é uma autoridade e você vai ganhar, como já ganho os meus clientes. Eles são assim, tem uma autenticidade, uma originalidade extremamente perceptível. A KM de distância. São extremamente simples. Mas pessoas que têm um padrão em comum. São pessoas que assumem risco. São pessoas que gostam do mundo do externo. Gostam de inovar. Pessoas que amam a simplicidade em todos os sentidos. E o ser simples pra eles não é desapegar da sua própria identidade. Muito pelo contrário. É se apegar à sua própria identidade como a ferramenta principal de alavancar-se em qualquer área do negócio. Qualquer uma. Eu tenho... Hoje eu atendo uma empresa que tem um posicionamento mundial. E atendo... Eu não posso revelar detalhes, nomes, por uma questão de complice. Mas é uma pessoa de 73 anos. Que atendo, além dele, mais 12 cadeiras abaixo dele. Que são todos extremamente simples. No entanto, todos empoderados. Donos de decisão. Que ditam o rumo do negócio. Pessoas que influenciam outras pessoas abaixo deles. E também no mercado que eles atuam. No entanto, são pessoas que gostam de bater papo na praça. Que não acordam pela manhã. Poxa vida, e agora? Quem sou eu? Crise existencial. Existencial, mas elas sabem quem elas são. E todos eles têm muita clareza dos princípios e dos valores. Uau. Todos eles. Então, isso é unânime. Atendo algumas pessoas... Algumas personalidades do esporte. Com visibilidade mundial. Todos eles sabem dos princípios e dos valores. E mantém a originalidade. Não tem vergonha de falar sobre a história de vida. Não tem vergonha de falar sobre os defeitos que eles têm. As melhorias. Eles não têm vergonha de assumir quem eles verdadeiramente são. E eles colocam isso como um flow. Para alcançar. Chegar onde todos eles chegaram. Então... E o meu público... Hoje ele... E eu digo hoje porque antes já... Eu falei... Poxa vida. Aquela questão da dúvida. Poxa, quem é que eu quero atender? Qual a idade desse público? Hoje o meu público tem... A partir de 20 anos de idade. Entre 20 e 50 anos de idade. Então... Atendo algumas empresas. Que é negócio B2B. E atendo pessoa física. O B2C. Então, todos eles têm em comum. Tanto empresa, CNPJ. Como a pessoa em si. Têm em comum essa questão da originalidade. Da autenticidade. Da simplicidade. Dos valores muito bem definidos. Pessoas que... Eu tenho... Um dos meus clientes. Ele... Diz assim... Eu vejo muitas pessoas se preparando para o mercado de trabalho. Só que quando eles chegam na minha mesa. Todos. Ele tem mais de 35 anos de jornada corporativa. Chegam na minha mesa. Quando eu pergunto como foi o dia de ontem. A pessoa se desmonta completamente. Porque ela não sabe se refletir. Ela não se conhece. Ela tem vergonha da história dela. Se eu pergunto como que está o pai ou a mãe. Simplesmente do Bia. Como se o pai e a mãe fossem um segredo. Assim. Não posso falar. Então, daí eu percebo que a pessoa não tem o perfil que eu estou buscando. Porque... Aí ele coloca exatamente assim. Porque eu busco primeiro, primeiro, antes de buscar um profissional. Eu busco uma pessoa bem alinhada. Pessoa que sabe quem ela é. Porque aqui a gente vai conhecer um ao outro. A gente vai ter problema. Então, antes que eu contrate um profissional. E depois no dia a dia ele não vai... Os problemas familiares dele vão fazer com que ele não avance. A gente tem que tomar uma decisão drástica. Então, primeiro eu prefiro conhecer ele na essência. Então, quem é você? Quem são seus pais? Então, a minha entrevista conduz em um bate-papo sobre a própria história de vida do candidato. E você falando aqui, eu peguei que se uma pessoa que ela quer ter um negócio forte. Se ela quer evoluir, ela precisa arriscar. Né? Pra entrar nesse mundo de empreendedorismo, ela precisa arriscar. Ter coragem, ter força. Ser humilde, né? É... Acreditar na missão, no propósito. E buscar conhecimento, né? Buscar ferramentas pra poder conduzir esse negócio agora. Porque se não, essa pessoa que ela quer ser um empreendedor, ela consegue? Você que já tá na área com seus clientes. Ela consegue ser um empreendedor se ela não correr risco? Não. Ela não consegue. Porque o empreendedorismo, ele não é algo pontual. O empreendedorismo não é uma solução que você implementa e depois tchau, assim. O empreendedorismo tem a ver com a questão das limitações. O quanto que você está disposto a romper com todas elas. Porque você resolve um problema agora e pra encontrar um outro. Então, como empreendedor, você é livre pra tomar suas decisões. E nessa tomada de decisão, você precisa olhar pra vários pilares. Que vai desde o mercado que você atua, né? Então, como que ele se comporta? Como que o governo está olhando pra essa área? Como que ele vai me tributar? Como que os meus parceiros vão alavancar esses preços? E como que eu vou ter a parte disso? De trabalhar a minha própria esteira de produto pra ajustar a precificação? Como esse público, ele vai continuar sempre o mesmo? Porque conforme o mercado econômico tem uma ascensão, tem a valorização anual, Você naturalmente precisa olhar pro seu negócio e ver se faz sentido, dentro do que você almeja, Continuar atendendo aquele mesmo público. Então, isso tá ligado à sua mente. Então, o quanto eu quero ser desoptivo? O quanto eu quero acelerar? O quanto eu consigo, dentro da minha mentalidade, olhar pra economia do país? Estudar sobre política, pra onde que o governo está olhando? De que forma que vai impactar a minha área de atuação? Ah, como que o governo tributário vai se comportar no próximo ano? Então, como que o meu cliente tá se comportando? Ele mudou alguma forma de consumo? Então, eu gosto muito de trabalhar com a harmonização disso tudo, né? O conhecimento, ter uma visão sobre pra onde é que tá indo o meu mercado. Claro. Então, eu trabalho no editorial e o editorial se sustenta pelo mercado de papel e celulose. Então, se tem uma valorização lá do algodão, por exemplo, influencia completamente. Ah, se tem, que é papel e celulose, né? A questão das fibras, enfim. Então, as tem uma valorização ali do, vamos pensar, não pode mais cortar a árvore de lugar nenhum. Ou cortou tudo, sabe? A questão da Amazonas influencia demais também no como o mercado vai reagir. Então, isso influencia na minha área, né? Então, ao imprimir um livro, enfim. Então, isso vai influenciar. Tem o papel, depois tem a tinta, né? Então, isso vai subir os preços só absurdamente. Então, como é que eu vou falar isso pro meu cliente? Como que eu vou lidar com o meu parceiro, com o alto dos preços? Então, tem esse olhar pra esse mercado que tá me sustentando. Então, eu tenho que olhar pra leis, né? Então, eu me apoio na lei de direitos autorais. Então, o que é essa lei estar regendo? Então, você precisa, como empreendedor, olhar pra todos esses pilares, né? Então, buscar os seus apoios. O mercado que você atua, como que a economia se comporta, qual é a lei que você se apoia pra se proteger e proteger também o seu cliente, dar essa garantia, trabalhar isso muito bem amarrado, muito bem alinhado no contrato, né? Você tem que olhar também pra projeção do desenvolvimento econômico do país, né? Então, isso exige de você um olhar 360. É, exatamente. E você falando isso também, quer dizer que uma pessoa que ela quer empreender, ela quer arriscar, mas ela também pode juntar, assim, várias pessoas com várias mentalidades de crescimento, né? De evolução, não pessoas aleatórias. E dentro desse grupo, eles olhar praquilo que eles querem transformar, um negócio, qualquer coisa. Mas pessoas com cada um numa área, tipo você falou, né? Aquele que sabe olhar ali pro lado da advocacia, aquele outro que sabe olhar pra venda, daquele outro que sabe olhar pra números, aquele outro que sabe olhar... Você acha que pra empreender também é importante ter várias pessoas seguindo a mesma mentalidade por um propósito maior? Ou não? Uma pessoa consegue sozinha? O que une, o que permite um empresário ser multi, é justamente o alinhamento que ele tem com os próprios ideais, com os próprios valores. Então, um empreendedor, a depender da mentalidade que ele tenha, então, o quanto forte ele consegue ser em termos de sustentar outras ideias diferentes, de aceitar culturas diferentes e se posicionar diante de todas elas sem se contaminar, ou seja, sem se perder, isso vai determinar a sua capacidade de empreender com quantos negócios você quiser ao longo da sua jornada. Eu, ao longo da minha construção de mentalidade, de formação, eu comecei a empreender com 12 anos de idade. Então, eu morava na zona rural, a gente fazia plantio, todos nós, toda a vizinhança. A família. A família, eu fiz todo mundo assim, todos os agricultores, pecuaristas, e eu acordei um dia e falei, nossa, eu vou vender essas alfaces. Mas, todo mundo plantava alface. Todo mundo tinha tomate, todo mundo tinha coentro. Então, eu já sei. Amo coentro. Trabalhei muito tempo com coentro, empreendi com coentro, entre outras hortaliças, verduras também. E aí, eu falei, o que eu tenho que fazer? Falei, já sei. Sábado, todo mundo dorme até mais tarde. E eles saem por volta de 9, 10 horas pra regar ali as hortas. Eu vou passar antes. Olha. Então, eu vou vender essas alfaces. E eles vão deixar lá, alface deles, dar a contar. Então, eu passei a fazer isso e deu certo. Então, eu saí todos os sábados, 7 horas da manhã, pra vender. Essas verduras e hortaliças. Já tem ali na veia, então, né? Essa, vem desde da infância, né? Que você deve ter visto muita coisa. Você nasceu nesse lugar? Sim. Então, ali teve muita escassez, né? Então, assim, tem uma sobrevivência. Não escassez de comida, mas uma escassez de mentalidade mesmo. Que você tá em busca. De acreditar em algo novo, né? E você falando, que aí eu vou entrando na sua história, tá? Tem hora que eu fico parada, assim, olhando. Eu fico imaginando na minha cabeça. Porque eu sou terapeuta. Então, a terapeuta, a pessoa tá contando. Eu tô lá no que a pessoa tá falando. Vendo várias áreas. E aí, você falando, eu vi, né? Aquela menina que tava em busca, né? Já desde pequena. E no formato do seu rosto também mostra. Que é como se você estivesse em busca de sobrevivência. Você é a primeira filha? Não. Eu sou... Minha mãe teve quatro filhos. E eu sou a do meio. De três irmãs. Então, você... Você é o quê? A terceira? Sou a do meio. A segunda. A segunda. São três irmãs. Ah, tá. Eu sou a do meio. Entendi. E aí, o segundo filho, ele tem um funcionamento. Ou ele é rebelde. Ou ele é... Ele acaba sendo aquilo que os pais querem, né? Ou a do utilizado. Então, eu te vejo, nasci. Mas a do utilizado. Que você precisou sobreviver, sabe? Em busca das coisas. É sim. Pra ter as suas próprias coisas. Sem depender. Aquela que quer ajudar a família. Bem essa. Essa mesmo. Eu tive que, justamente, romper com essa questão de ser o que meus pais queriam, sabe? Minha família são humanas, exatas e também são pessoas, assim como eu, que estudaram. Os poucos que tem que estudaram. Estudou, cursou uma das duas áreas. E desistiu no meio do caminho. Foi empreender. Outros já não estudaram e foi empreender. Então, eu tenho tio que... Ele mora na zona rural e ele exporta farinha. E não teve formação nenhuma. Então, da mesma forma, 90% dos meus familiares têm um pequeno negócio. Então, todos têm uma... Tá no sangue. Tá no sangue. Então, outro ponto, né? Da questão de sobrevivência. Todos nós temos esse instinto. Eu estou hoje aqui, mas o que eu tenho que fazer amanhã pra eu realizar um sonho Y? Então, quais são os meus recursos? Então, quando eu falo sobre recursos, não são só recursos financeiros. Mas quem é que eu preciso acessar? Qual é o desbloqueio que eu preciso fazer? Tanto em grau intelectual, como em grau psicológico. No pilar desenvolvimento humano. Quem é que eu preciso da posição pra poder chegar aonde eu quero? Pra poder ter o acesso que eu preciso ter? O avanço que eu preciso ter? Então, a minha mente trabalha assim. Todos os dias eu penso dessa forma. Em busca, né? Em busca. Eu não... Sou extremamente pés no chão. E eu atribuo isso, primeiro, à minha personalidade. Claro, à minha cultura. A forma como eu fui criada. Mas a forma como eu fui criada não determina a minha posição. Então, não vou ficar no mesmo lugar. Então, eu... Das minhas duas irmãs, nós fomos em quatro irmãos. Três irmãs e um menino. Eu me afastei da minha mãe com 12 anos. Então, hoje eu tenho muita clareza e me reajo diante ao meu ciclo familiar de forma positiva. Principalmente de modo que eu me destaco dentro do que eu faço. É justamente porque eu me permiti afastar da minha mãe, do meu pai. Meu pai, eu tive a ausência de pai, né? Ele teve que viajar pra São Paulo quando eu era ainda uma criança. E aí eu cresci sendo formada por minha mãe. Então, eu também precisei entender que eu, de certa forma, sofri uma rejeição. E que aquilo estava reverberando a minha vida em algumas situações de forma negativa. Então, eu precisei entender e lidar com a rejeição. E hoje, qualquer pessoa, indiferente de cliente, ou se alguém do meu ciclo social ou familiar, se eu noto que eu não sou desejada, eu já tenho esse preparo, essa antecipação. Poxa vida, eu passei pelo processo de rejeição ali, eu tive essa e essa dor no meu desenvolvimento emocional. Então, eu já consegui me antecipar e adotar uma outra postura. E continuar relacionando com a pessoa, sabendo que o problema não é comigo, entendeu? O problema está com ela. Então, eu consigo me posicionar muito bem em diante a todos os perfis, né? Os meus clientes, eles não são todos iguais. Cada um tem uma personalidade, tem um trato, tem a sua posição. Sim. Mas todos eles, todos eles gostam de ter, serem tratados como pessoas comuns, pessoas simples. E claro, dá o ápice, né? Dá o uau. Todas as pessoas, todos os meus clientes em especial, eles gostam de atenção, eles gostam de brilho, eles gostam de palco, eles gostam de estar em evidência. E aí, a característica principal deles no dia a dia é justamente serem fortes, engajados, são verdadeiros líderes de seus mercados. E destemidos, simples, honestos, extremamente honestos e se conhecem demais. Que bênção, né? Quer dizer, você está num lugar favorável pra você. E se eles gostam de palco, quer dizer que eles estão transbordando aquilo que foi bom pra eles, né? Então, eles estão transbordando amor, que hoje eles têm a prosperidade que eles, né, almejaram, eles foram em busca, conquistaram e hoje eles estão transbordando tudo isso. E vejo você também, né? Porque você está transbordando, eu vejo você nas palestras, você ensinando pessoas. Você falou de livro também. Esses seus clientes também, eles escrevem livro? É isso? O que eu não entendi. Os meus clientes, eles têm um desejo em comum, é deixar um legado na terra. Eles já têm um nível de consciência extremamente alto de que eles já fizeram tudo de tudo na vida deles. E que agora a forma de deixar essa continuidade deles é deixando algo registrado além do próprio ambiente de trabalho ou da própria atuação deles. Então, eles externalizam escrevendo livros. Sim. E você ajuda nesse processo do livro? No meu processo, na minha, no meu posicionamento, tenho a minha empresa, né? A minha empresa é estruturada por pessoas, parceiros, parceiros contratados, outros negócios plugados, né? Tenho mais 150 rugby plugados. Tem o pessoal que trabalha de forma direta, né? Os diretores, os gerentes, né? Que me ajudam a fazer a entrega. Então, relaciono no dia a dia com o meu cliente, né? Desde o onboard, né? Que é a chegada do meu cliente pela estrutura comercial. Se desdobra para o ongoing, é onde meu time operacional entra com os processos de execução, a fim de extrair o conteúdo do autor, né? Do escritor e devidamente ordenar ele ali dentro do gênero que ele está se propondo, falar para o público o que ele almeja, o que ele quer falar, né? E principalmente, o que ele quer falar para o público? Que é dentro desse processo, dessa estrutura, né? Que o meu time atua. Hoje eu me posiciono como dona, como responsável, né? Por esse negócio, por essas pessoas, por esses parceiros. E ao lado do meu cliente, eu justamente desenvolvo essa mentalidade. Eu trago nível de consciência na posição escritora. Então, eu entro com as consultorias, eu atendo empresas e pessoas. E aí eu tenho a mistéria de produto, que eu trabalho justamente essa mentalidade. Então, quanto que você vai trazer esse novo produto, que é o seu livro, para dentro do seu posicionamento como uma forma de gerar dinheiro para você. Então, ali eu ensino desde o autor a pensar como escritor e subir em um palco, indiferente de qual seja ele, a falar sobre a transformação, a mensagem que ele encapsulou no livro. Entregar isso até a fazer a venda do livro dele, seja por doação ou precificar por 10 ou 2 mil, 3 mil reais. Então, ele tem que ter uma mentalidade muito bem difundida e pautada, principalmente por seus princípios e valores. Então, ele não consegue falar abertamente sobre todos esses pontos e, principalmente, passar a mensagem que ele se propõe a passar para as pessoas, para o público em questão. É muita responsabilidade com essas pessoas, com todo esse direcionamento que você faz. Deus abençoe você nessa jornada da sua vida, que é linda. E você veio, você falou que fica lá em Minas, vem para cá, você viaja bastante, também vai para outros lugares. E agora você está posicionada aqui em Alphaville, né? Você tem algum escritório aqui que as pessoas podem te encontrar? Ou só no Instagram? Como que te acha? Eu sou uma empreendedora plugada no digital. Eu, por ter trabalhado em tecnologia e, principalmente, por gostar muito de mudanças, eu não acredito que todos os negócios a nível escritório dependam de um espaço físico para poder funcionar. Ah, eu também. Então, tem. Eu sou online, gente. Quer me achar, vai lá no meu WhatsApp, no meu Instagram. Chama lá que eu atendo online, eu amo atender online, está em qualquer lugar do mundo. Acho que é por causa disso, né? Da liberdade, né? Sim. De não estar preso no escritório, ali no consultório. Cada negócio tem sua particularidade, sua necessidade. Hoje, no meu negócio, minha principal demanda foi mesmo mentalidade. Porque as pessoas trabalham em home office e aí tem a questão do psicológico, né? Então, eles precisam também se sentir livres. Sim. Então, do meu lado, eu tive que aprender a lidar com essa mente, né? Com essa liberdade e gerir eles e confiar, né? Delegar e confiar. E aí, eu não tenho escritório físico no sentido... Escritório mesmo, padrão de lá. Vou conhecer a Renata, dar uma agenda fisicamente. Eu não tenho. Com café, quem encontrar a Renata, mais com café que ela vai. Vou, vou sim. E eu trabalho muito ao lado do cliente, viajo bastante, visito clientes e escritórios, faço os lançamentos de cada um. Então, facilmente você me encontra no digital, que é Renata Tigre. E tenho a E-Tigre, que são os perfis do Instagram. E aqui em Alphaville, eu já moro em Barueria há 17 anos. Meu movimento, vou dizer assim, de branding é Alphaville. Sim. E aí, eu estou na Alameda Rio Negro, número 500, que aí podemos tomar um café por lá. Ah, é delícia. Eu vou lá no seu... Como que é? Rio Negro 500. Alameda Rio Negro 500. Bem no centro de Alphaville. Sim. Renata, quero te agradecer, sabe? Por você ter vindo, ter aceito o convite. Nossa, você falando aqui, contando a sua história, eu vejo o quanto que você precisou crescer muito cedo, né? Essa mulher empoderada que você é, porque lá, quando criança, você já precisava crescer, fazer o seu negócio. Você até contou a história dos 12 anos, né? De empreendedora. Então, eu vejo um futuro muito brilhante, mais brilhante para você. Porque você está focada. Você está assim, amiga. Ela só vai. E você tomou essa decisão, né? De fazer acontecer de uma forma correta, certa, justa, como você falou aqui várias vezes. Então, eu te desejo muita sorte no seu negócio. Que Deus abençoe essa sua jornada. O que precisar, pode contar comigo. E tamo junto aí, tá? Quero agradecer a todas as pessoas daqui. Biri, traz aqui um mimo para a minha querida. Eu sempre dou um mimo, Renata. Sabe, para você não esquecer que você passou aqui no Pode Constelar. É uma forma de amor, tá? Que eu amo. Obrigada, Bili. Olha, isso aqui é um mimo do Pode Constelar para você. Muito carinho. Para quando você for tomar seu chá, seu café, você fala, ah, eu fui lá no Pode Constelar para mim. Eu estive lá. Vamos brindar esse momento. Que Deus abençoe você e a sua história de vida, tá? Amém. Deus abençoe a todas. Obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom poder falar sobre a jornada de transformação que a gente teve. E às vezes enquadra alguns pontos na nossa história. Sim. O que eu recomendo para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Não tenha vergonha sobre a sua história. Eu não sei daqui quanto tempo que você vai assistir esse vídeo. Eu sei que ele estará disponível na rede, na internet. Então, talvez daqui 15 anos, 20 anos. Mas é que a gente está construindo, ajudando você a construir a sua história, gerando dados e fatos para que você possa se analisar na sua atualidade. Então, se permita ser original, ser você mesmo, relacionar com pessoas, sendo você, né? Respeitando o espaço de cada um e principalmente se colocando na posição de desenvolvimento contínuo. Em todas as áreas da sua vida, financeira, educacional, relacionamento. Apenas se permita ser você mesmo. Se liberte todos os pesos que eu tenho certeza você terá uma mentalidade expandida e muito sucesso em tua vida. Que lindo! Ó, gente, anota isso, viu? Se não ouviu, volta lá, assiste de novo, anota e se permita. Um grande beijo para você, uma boa noite e divulga aí o link para a sua família. Gente, deixa o like lá, vou começar a pedir like porque aí o canal, ele entrega mais esses vídeos que tem informações poderosas para você. Um grande beijo, gente. Fica com Deus. Obrigada, tchau. Obrigada, Mayri. E aí E aí E aí E aí Amém.